Olá amiguinhos, mais um vídeo para vocês aqui no canal, dessa vez a mecha carimbo, tá? Por que carimbo? Porque ela vai fazer marcações com o próprio cabelo na touca e essas marcações vão virar iluminações no cabelo, como se tivesse mechinhas ali, mais clarinhas, uma técnica super legal para vocês e da forma que vocês estão vendo o vídeo, você vai usar o cabelo para poder marcar que ele vai fazer essas marcações aí no topo. Quer acompanhar? Então bora com a gente nesse vídeo aí e já se inscreva no canal, não esqueça! Então nós vamos jogar o cabelo todo para trás, como vocês estão vendo no vídeo, nós vamos pôr a touca, ok? Encaixe bem essa touca para ela ficar bem certinho e ali na frente você vai fazer um contorno de quatro dedos entre a testa e o cabelo, você vai fazer um contorno na frente e atrás também, tá vendo? Desta maneira. Você vai circular toda a cabeça e nós vamos começar a puxar um quadrante, né? Toda essa parte que está na frente, você vai fazer quatro dedos e um detalhe, veja que no quadradinho aí está pegando bem na entradinha, aqui nessas entradinhas que tem na testa, você vai terminar ela ali e vem puxando. Já no meio, dois dedos, né? Você vai colocar dois dedos bem no meio aqui desse quadrante onde eu estou puxando, você vai puxar com mais intensidade, tá vendo? Como eu estou fazendo agora, eu estou puxando o furo da touca e estou criando também novos furos. E no meio, ó, estou traçando uma linha, né? No meio, dessa maneira, que eu vou usar como base para eu poder estar fazendo essas marcações. O que elas vão fazer no cabelo no final? Elas vão deixar um efeito um pouco mais marcadinho, né? Mais mexadinho ali no topo. Então, por isso que eu estou fazendo, ó, com uma caneta piloto, com uma caneta de quadro, aquela que sai facilmente, ok? E vamos estar fazendo isso da frente para trás. Onde vocês estão vendo que tem essa linha preta, você vai puxar ela, tá vendo? Dessa maneira que eu estou puxando, vai puxar ela espaçada, mexinha mais fina. Onde tem os furos do meio, nós vamos puxar mechas mais grossas, tá? Então, você vai fazer dessa maneira. Com isso, você vai ter mais naturalidade nas suas mechas. E começamos a aplicar, primeiramente, na raiz, utilizamos o pó White Plus Mais, Soutilis e o AXG 30, então faça um teste de mecha antes de tudo isso, tá? E aplicamos somente na raiz, porque como é retoque de mecha, então, primeiro focamos na raiz, né? Para poder abrir. Já falei sobre isso no canal. Primeiro nós vamos para tudo que é mais escuro, depois tudo que é mais claro. E depois, nós vimos aí, né? Que nós vamos chegar aí, chegamos no fundo 8 ou 9, né? No caso, esse cabelo chegamos no 9, mas tanto 8 quanto 9, você já vai conseguir um efeito muito legal. E aproveita aquele pós-clorante para já descer para o comprimento para poder limpar. Agora, a ideia aqui agora, a gente, eu não tonalizei o cabelo, né? Na touca, eu tirei ele sem tonalizar, ele no amarelão mesmo ali, para poder misturar com o cabelo por baixo, que agora eu vou matizar ele por inteiro, todo. Então, como eu sempre uso aqui nos vídeos, o nosso shampoo Silver Soutilis para desamarelar, já que a ideia aí é fazer essa cor champanhe, eu já venho passando o shampoo, que ele já vem ajudando a desamarelar. Como eu sempre falo nos vídeos, esse shampoo não tem corante, tem pigmentos similares tonalizantes. Então, olha como é que ele já tirou bem aquele amarelo que estava no cabelo. Para esse cabelo, eu utilizei a 9089, né? 30 gramas para 90 ml de OX de 10. Você pode usar com emoção. Só que a ideia aqui é você não deixar muito tempo, tá? Para a gente conseguir fazer a cor champanhe, quanto mais tempo eu deixo a 9089, mais acinzentado ele fica. Então, você vai tirar ele quando você perceber que o amarelo esfriou, mas ele não esfriou ao ponto de sumir, que é o champanhe. A ideia dele é ficar com o amarelinho. Ele vai ficar um beijinho, assim, acinzentado. Será que eu posso dizer assim? Para vocês poderem entender melhor. Então, olha como é que ficou a cor no cabelo. Ele não ficou aquele cinzão. E para completar, utilizamos aí nosso gloss matizador da Soutilis, o Green. Que ele, justamente, é o efeito champanhe. Ele é meio verdinho, então ele vai deixar o cabelo já com o efeito champanhe. Então, eu vou completar isso com o matizador. Tanto é que a cliente, se ela quiser fazer essa manutenção dessa cor, ela vai estar usando em casa a linha cliente do gloss Green, ok? É bem legal essa cor quando a cliente gosta de... Não quer ter aquela cor super cinza e também não quer ter um branco. E também não quer ter um amarelo. Então, algumas pessoas chamam de champanhe ou ele de pastel, né? Então, olha como é que ficou a cor. Lembrando que toda vez que a gente for escovar o cabelo, a cor vai mudar, tá? Então, tudo que a gente entra com fonte de calor, ele vai mudar. Finalizamos com o nosso Shine Bifásico. Ele é pra finalizar. Ele é o protetor térmico. E agora, o resultado final desse cabelo. Gente, lindíssimo o cabelo da Adriana. Ele é uma modelo, então ela adora fazer esses carões, né? Mas perceba as mexinhas, né? Bem clarinhas. Várias pontinhos de luz no cabelo. Que é justamente o que nós fizemos aquele carimbo, né? Muito legal. Ela amou. Engraçado que lá no México, o pessoal chama essa cor de nacarado. Aqui a gente chama de champanhe ou pastel. Enfim. Gostaram? Super top, hein? Gostou do vídeo? Então, já se inscreva no canal. Ative o sininho. Coloque nos comentários. E bora aí, gente. Compartilhar com o pessoal. Muito obrigado por tudo, tá? Então, até o próximo vídeo. Amanhã tem mais. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.